oi oi meus amores tudo bem com vocês bom gente hoje de hoje é o que uma noite sendo empreendedora que eu sei que vocês amam demais esse tipo de vídeo vocês me pedem todos os dias e hoje eu trouxe mais um vídeo desse gente as encomendas de hoje são super lindas são fofas demais 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 gente tá incrível quero muito que vocês fiquem até o final pra vocês assistirem tá bom se você gosta já de vídeo assim já vai deixando seu like pra me ajudar já vai se inscrevendo aqui no canal caso você ainda não for inscrito e também já vai ativando o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que eu postar e você só primeiro comentar bom gente eu também tenho dois instagram que tá passando aqui na tela com o link na descrição do vídeo tá bom bom gente se vocês querem outros vídeos assim também pode estar comentando aqui tá bom que eu posso trazer eu já falei pra vocês as vezes eu espero umas encomendas juntarem né porque as vezes pessoas pedem de um em um aí não dá pra gravar vídeo né mas quando junta tipo de três pedidos pra mais né aí eu consigo estar gravando e foi o caso do que aconteceu hoje e sim gente ai eu tô muito feliz é eu peguei aqui olha meu caderninho e aqui estão as encomendas tá vendo é pedido da Anastácia Maria Helena e da Cláudia sim vocês vão ver tudo o que elas pediram tá bom então vamos para esse vídeo bom amores então vamos lá começar a fazer esses pedidos que eu tive esses pedidos são intercalados tanto online é aqui na minha cidade aqui na verdade eu também tenho bastante encomenda tá gente então também intercalado olha então vamos lá começar com o primeiro pedido o primeiro pedido é da Anastácia ela pediu um colar que brilhe no escuro no valor de 13 reais é um brinco ursinho white né só não coloquei white mas chama brinco ursinho white que é no valor de 15 esse daqui eu vou logo eu vou colocar em promoção tá gente lá na Shopee é enfim e um colar estrelas que é esse aqui que tá pendurado eu deixei penduradinho aqui só pra me pegar depois com vocês eu fiz e eu fiz e deixei pendurado e é no tamanho P tá bom então vamos lá fazer a encomenda dela e depois a gente vai para as próximas beleza então vamos lá começar pra fazer o colar que brilha no escuro eu uso essas correntes aqui tá vendo ó aí eu vou pegar uma ó uma aqui e o negocinho de brilha olha que brilha ele fica aqui nessa outra caixinha ó ele é de vidro gente então tem que tomar muito cuidado que ele pode dobrar aí ele brilha ah não dá pra mostrar agora né mas enfim vamos então fazer esse primeiro colar daí a gente deixa separadinho pra depois só embalar pegar a argolinha e é isso vamos lá começar a fazer é bem rápido olha gente tá vendo ó ele é bem rápido de fazer aí esse daqui já tá pronto deixa eu fechar prontinho ó aí eu deixo ele aqui é aí agora a gente vai para o próximo que não é a brinco ursino também é nessa caixinha aqui ó olha eu sempre pego essas aqui aleatória tá vendo o dela vai ser esse ó olha que lindo a gente pegando aqui os anzóis né anzóis de brinco olha prontinho ó brinquinho feito olha gente que coisinha mais fofa e aí o próximo é o colar estrelas que ele tá aqui pendurado ó olha gente aqui tá o nosso colarzinho de estrelinha vamos tirar ele do cabide ele é muito fofo gente olha vamos agora embalar esse pedido e também somar pra ver se vai dar brinde né esquecer dessa parte olha gente muito lindo né então vamos lá fazer a soma tô aqui com meu outro celular então vamos lá é colar que brilha no escuro 13 reais eita 130 reais 13 mais brinco ursinho 15 mais o colar estrelas 15 também igual a 43 tem verde gente ó brinde acima de 30 tá pra quem não assistiu os outros vídeos é ok vamos lá embalar o pedido dela agora vamos começar passando o perfume enquanto seca agora daí a gente vai pegar os saquinhos olha gente peguei aqui na gavetinha esse daqui é o papel que a gente vai colocar o brinde olha que lindo esse holográfico aí tem também os papéis que a gente vai colocar os acessórios são três então é três papéis é muito papel aí gente isso aqui é saquinho né a gente precisa também de uma tagzinha de brinde olha tem uma aqui fechadinha gente já tá até fechada não precisa nem grampear olha aqui tá também os prulitos que vai de brinde mas vamos agora começar a embalar tá bom vou começar com um brinco esse brinco aqui gente ele é a coisinha mais fofa olha é uma bolinha olha gente que lindo aí a gente coloca um saquinho e fecha olha gente que lindo bom bom aí a gente vai continuar agora prontinho olha não vai ser necessário é colocar né o plástico bolha nele porque é aqui na cidade e agora esse aqui que também é o mais lindo prontinho amores daí agora eu vou pegar um pequeno leito cortei gente a pontinha dele e agora é o brinde olha peguei esse chaveirinho que eu fiz miçanguinha olha que lindo ele é muito fofo é e é isso agora a gente vai colocar o brinde ah calma óbvio que tem o adesivo também né gente olha vamos escolher um bem bonito gente olha só esse adesivo que coisa mais linda aí tem que ser ele né combinando super com o pedido tudo fofinho vamos lá colocar o brinde gente vou ter que cortar mais tudo ali ó a ponta tá tortinha pra eu cortei mas tem que cortar mais acho que agora vai prontinho meus amores agora é só embalar esse pedido lindo aí gente tem também ó quase esqueci ó o agradecimento obrigada obrigada sim olha o pedido da Anastasia tá em palavra muito lindo maravilhamente incrível é anotei o nome dela aqui como vocês viram pra mim não me perder depois nos próximos ok agora a gente vai para o outro pedido oi passou a câmera Gente, o pedido aqui, esse próximo Ele é um pedido super simples Mas não é menos importante Que é um pedido apenas que foi O trio de pulseiras Que é essa daqui, gente, ó Que tá aqui no cabide também Deixa eu pegar pra vocês verem Ó, tá caindo aqui Esse trio de pulseiras aqui, rosa Ele custa R$26,99 Olha Ele é lindo, gente Aqui você põe no meio E essa daqui, essa que você põe do lado Ele fica meio que assim Ela fica assim no braço, sabe Esse kit aqui, gente De pulseiras, esse trio, né É um dos meus favoritos, eu amo ele Então ficou R$6,99 Então ela não vai levar brinde, né Porque não deu R$30 Um pouquinho quase deu, mas não deu Então vamos lá e falar esse pedido da Eita, até Não, gente, nem falei o nome da pessoa Ou falei, eu não lembro Maria Helena, não falei Eu esqueci, gente Esse pedido aqui é da Maria Helena, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo, Maria Helena Um grande beijo pra vocês, tá bom? Vamos lá A gente vai repetir o mesmo processo Que a gente fez no outro Bem rapidinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, gente, olha Opa, dois pedidos já feitos Agora vai colocar o próximo Ai, que alegria, gente Bom, gente, esse próximo aqui também é um pedido Meio grande, né Então vamos lá Primeira coisa que ela pediu foi Esse pedido da Cláudia, tá Foi a pulseira Três Corações Três Corações Que é R$9 Colar no estilo choker Cristal Que é R$10 Também O Peco, que é bem pequenininho aqui Brinco dado roxo R$10 Também E o brinco amarelo Não E o brinco borboleta amarelo Que é R$10 Também Então vamos lá fazer esses pedidos O colar e o brinco de dado Eu tenho que fazer Então vamos lá A pulseira Três Coração Que tá aqui no dado No dado Ai, ó No cabide, ó Essa daqui Gente, essa pulseira que vocês adoram Que ela também é muito linda, né Olha Deixei tudo pronto já Pra gente só embalar mesmo, né Não Na verdade quase tudo, né O resto eu tenho que fazer Aí o estilo choker Que está lá Eu tenho que fazer O dado tem que fazer E o brinco borboleta Já tá aqui Mas tá aqui, ó Olha Esse daqui É o brinco de borboleta Agora o resto a gente vai fazer Gente, ó Tô pegando aqui os materiais Que vai ser necessário Pra fazer o brinco de dado É na cor roxa Então a gente vai agora pegar Agora os dadinhos Que estão aqui, ó Olha Tem que verificar Os dados estão da mesma cor Porque às vezes Eles dão uma diferenciada Tá vendo, ó Acho que esses Eles saem mais Assim Ó Prontinho Agora a gente vai começar A fazer O brinco E aí E aí E aí Prontinho, gente. Olha só como ficou lindo esse brinco de dado. Nossa, eu acho ele lindo. E tem várias outras cores, né? Enfim, aí agora vai faltar o choker cristal, que daí eu vou ter que fazer também, né? Fazer todo aquele processo de colar, que é o mais trabalhoso. Ó, vou usar essas pecinhas aqui, que eu sempre esqueço o nome. E não vou lembrar agora de novo, mas enfim, né? Vou pegar aqui as peças. Olha, gente, já encaixei, ó, a pecinha e agora a gente vai colocar as miçangas. Esse colar cristal é com essas miçangas aqui. Ó, é com essa, tá vendo? Então a gente vai começar a fazer ele agora. Prontinho, gente. Ó, ficou pronto. Fiz o tamanho P, tudo bonitinho. Deixa eu fechar aqui, aí, ó. Olha que lindo o colar. Ele é maravilhoso. Bom, agora a gente vai embalar esse último pedido. Então vamos lá na parte rápida, que é o que a gente gosta. Vamos lá na parte rápida, que é o que a gente gosta. Bom, gente, o pedido da Cláudia que já foi feito, né? Deixa eu anotar aqui. Coloca. Bom, gente. Fiquei muito feliz de fazer esses pedidos novamente com vocês. Se você quiser estar adquirindo algum produto da minha loja, o link tá aqui na descrição. Se caso esse link não abrir, né? Você pode estar entrando no meu Instagram. De qualquer um. Tanto meu pessoal quanto da loja. Que lá vocês conseguem entrar pelo link que tá na bio também, tá bom? E lá entra. Ou se não, você vai na Shopee e coloca. Bijo da Barbie. Vai ser a primeira loja que aparece. Tá bom, gente? Muito obrigada pela compra. Bom, meus amores. O vídeo, então, foi esse. O que você achou dessas encomendas aqui de todas? Das três encomendas, qual você compraria também? Qual vocês gostaram mais? Vocês gostaram mais da Cláudia? Vocês gostaram mais da Anastácia? Ou da Maria Helena? E aí? Qual você compraria? Bom, gente. Então, o vídeo foi esse. Eu fiquei feliz de ter feito aqui, né? Muito com vocês. Eu adoro fazer isso, gente. Eu adoro gravar o meu trabalho pra vocês. Porque até porque, né? Eu sei que vocês gostam. Então, é isso, gente. Estou muito feliz, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada a você que chegou até o final do vídeo, tá bom? Tchau!